Mulher é executada no bairro de Prazeres, em Jaboatão. A vítima tinha acabado de sair de casa quando foi surpreendida por homens encapuzados. Veja aqui. O crime foi por volta das sete da noite na quinta travessa da rua União, que fica na comunidade João de Deus, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Fabiana Maria da Silva Alves tinha 21 anos e morava com a família bem perto daqui. Ela foi assassinada pouco tempo depois de sair de casa. Testemunhas contaram à polícia militar que Fabiana Maria caminhava pela rua quando exatamente aqui neste trecho foi surpreendida por dois homens numa moto que estavam encapuzados. O suspeito, que estava na garupa, sacou uma arma e começou a efetuar vários disparos contra a jovem que morreu na hora. Em seguida, o criminoso fugiu com o comparsa sem levar nenhum pertence da vítima. O que reforça a tese da polícia de o crime ter sido uma execução. De acordo com as investigações, Fabiana Maria não tinha antecedentes criminais, mas seria usuária de drogas. Para sustentar o vício, segundo a polícia, ela vendia entorpecente na região. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, acredita que um acerto de contas pode ter sido motivo do crime. O Departamento de Homicídios da Divisão Sul do DHPP está investigando o caso.